Ô Ju, eu quero tanto ser palestrante, mas eu não sei nem por onde começar. É sobre esse assunto que eu quero conversar com você hoje. Vou te trazer aqui algumas estratégias para que você possa começar a se posicionar como um palestrante. Vamos lá então. A primeira orientação que eu te dou é para que você tenha em mãos, prontinha ali, a sua palestra. Como é que você quer começar a palestrar se você não tem nem o assunto que você vai falar? Então qual que é o primeiro passo que você tem que ter aí? O assunto que você quer falar. Eu aconselho que você pare de algo que você domina muito, que você já ensina, que você já trabalha há algum tempo, que você já estude muito sobre aquele conteúdo, já tem um domínio. E aí você vai montar essa palestra com tudo aquilo que uma boa palestra deve ter. Uma introdução impactante, um desenvolvimento coerente com narrativas, com demonstrações e uma conclusão que é não, encerre com é isso. Se você está perdido, meu Deus, eu não sei o que fazer, me chama aqui embaixo. Tem um link do WhatsApp para eu conversar com você durante 30 minutinhos na minha sessão de clareza e te dar um norte daquilo que você precisa fazer para começar e concluir esse processo. Feito isso, você vai criar uma apresentação que você pode fazer em infinitas plataformas que existem gratuitas aí para a gente, onde você só coloca ali, você vai mudar a cor, fonte, fotos, tá? Então é muito tranquilo. Nessa apresentação, você vai colocar imagens suas, de preferência você se comunicando, fotos profissionais ou fotos bem tiradas por você mesmo, não tem problema. Você vai colocar ali uma breve apresentação de quem é você, qual o seu nome, qual a sua formação, como que você pode ajudar essa empresa, por exemplo, que vai te contratar. Você vai colocar também esses temas de palestras ou este tema de palestra que você quer falar ou sobre o assunto que você quer falar. Ah, eu sou especialista, sou terapeuta, qual que é a sua especialidade? Então você tem que ter essas informações ali para esse possível cliente, no momento da sua prospecção, ele entender se faz sentido ou não contratar você. Palestra concluída, pronta, sua apresentação pronta, você vai começar a prospecção. Você vai pegar aí os seus contatos no seu WhatsApp e vai começar a informar essas pessoas que agora você faz um trabalho também como palestrante. As pessoas não têm obrigação de saber que você está num outro momento profissional, que agora você se tornou um treinador ou até mesmo um palestrante. Você precisa comunicar isso. E começar pelos seus contatos é muito importante e muito estratégico. Muita gente que está pertinho de você, que está aí no seu WhatsApp e nem sabe com o que você trabalha. Então você precisa comunicar isso. Você vai fazer a mesma coisa nas suas redes sociais. Você vai começar a se posicionar como uma palestrante, como um palestrante. Colocar ali pontos que você está estudando sobre a sua palestra, mostrar a sua apresentação pronta, alguns trechinhos, começar a falar sobre esse assunto que você quer começar a palestrar e dar treinamentos. Comece a mostrar para as pessoas que você é um especialista nessa área. E se não surgirem as contratações, o que você faz? Vai chorar? Não, você não vai chorar. Você vai fazer o quê? Você, por exemplo, vai procurar igrejas, sindicatos, instituições que queiram receber o seu trabalho, mas que para isso precisam conhecer antes. Então várias vezes eu fui palestrar gratuitamente para mostrar o meu trabalho para aquelas pessoas. Esses momentos iniciais que você de repente não vai cobrar nada pelo seu trabalho são muito importantes também para você treinar, para você mostrar o seu trabalho e para você ter registros do seu trabalho. Esse é o começo mais fácil, eu diria, que existe para você que está sem saber por onde começar, mas quer. Sente no coração que esse é o seu lugar, que você quer também compartilhar ali um pouco do seu conteúdo. Então faça, siga esse passo a passo. Se tiver dúvidas, eu repito, me chama aqui no WhatsApp para a gente bater esse papo, para a gente conversar ali durante 30 minutinhos, que você vai se sentir muito mais seguro para dar cada um desses passos. Depois me conta aqui nos comentários se fez sentido para você, se você já é palestrante, se você quer se tornar palestrante, eu quero também aqui bater um papo com você nos nossos comentários. Combinado? Um beijo bem grande, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!